Música Ele está destruindo nos treinos Porém antes de eu te mostrar os lances do Henrik no treino de hoje Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações É que tem vídeo todos os dias O Henrik treinou toda semana com o elenco profissional A expectativa é que ele possa estrear na partida contra o Juventude E no treino de hoje ele fez isso aí Música Ao longo da semana até saiu que o Wagner Ribeiro disse que o Henrik poderia estrear nesse sábado O Henrik não ficou nada feliz com essa declaração Mas claro que isso não significa que ele não vai estrear Até mesmo porque ele treinou toda semana com o elenco profissional do Palmeiras O Abel Ferreira chamou ele para treinar com o elenco profissional E como você viu aí no vídeo da TV Palmeiras O Henrik foi muito bem no treino Claro que isso são apenas segundos de um treino de 1 a 2 horas Mas vale destacar que isso mostra que o Henrik está bem e não está sentindo a pressão Mas deixem embaixo nos comentários pessoal Você acha que o Henrik tem que estrear já Ou deixa mais para frente porque ele ainda é muito novo Bom, uma das primeiras coisas que o Abel Ferreira falou sobre o Henrik estrear no profissional Era que ele teria que ver como é o nível do Henrik Como ele iria se adaptar treinando com o elenco profissional Treinando com o Gomes, treinando com o Murilo, com o Anco, com o Cevich O Henrik vem nesse caminho É um moleque que nos sub-17 tem reventado É um moleque que nos 20 também tem reventado Vamos ver como é que ele joga com os zagueiros como o Gomes, como o Luá, como o Murilo Porque o opositor conforme nós vamos subindo de nível O opositor também aumenta Se ele chegar à equipa principal e fizer o que faz no sub-17 e 18 Vai jogar como jogam os outros Não sou eu que faço a diferença Eles é que têm que fazer a diferença Se ele chegar e mostrar que pode competir o lugar pelos outros Vai jogar Se tiver dificuldade nós vamos lhe dar o tempo necessário Como fazemos com todos para ele se adaptar Vai depender dele, não de mim E ele está indo muito bem, pelo menos por esse vídeo E também porque ele treinou toda semana Mostra que o Abel Ferreira está gostando dos treinos do Henrik Está mostrando que está dando tempo para ele se adaptar no profissional Nos treinos do profissional E assim pessoal, sabemos Isso todo mundo sabe É um fato que é muito diferente da base do profissional Mas o Henrik pula etapas Muitos falam sobre ser a diferença da base do profissional Que é um fato que eu sei que você sabe Mas vale destacar que fisicamente o Henrik é muito forte Muito forte mesmo Tecnicamente não precisa nem falar Henrik é a maior promessa do futebol mundial atualmente Taticamente o Henrik sempre mostrou ser um jogador muito inteligente E mentalmente pessoal O Henrik aprende com o Abel Ferreira Ele é bem mentalmente também Não tem coisa melhor não de jogar isso aí não Vai ter que ser homem, assumir a porra do jogo E jogar que nem homem Mentalidade de homem, não de moleque Porque aqui ninguém é moleque não Aí já tem responsabilidade pra caralho pra entrar lá dentro E jogar pra caralho Humildade, pé no chão, mentalidade Não vai vencer isso aí Com os pés no chão Não vamos se exaltar porra nenhuma A gente não ganhou porra nenhuma Tem um brasileiro pra frente Mas agora é a Copa do Brasil A gente tem que pensar que é a porra A gente não ganhou porra nenhuma Então vamos mostrar lá que a gente não ganha no chão E vamos ver essa porra Então assim, tem todos esses elementos Que mostram sim que o Henrik já pode estrear no profissional Eu não estou falando que ele tem que ser o titular Que tem na camisa 10 pra ele hoje Mas com o longo do tempo Ele vai fazer isso Ele é muito bom jogador Ele é a maior promessa do futebol mundial Henrik sempre pulou etapas Com 15 anos ele ganhou uma Copinha de Sub-21 Olha a diferença aí Eu vou repetir Eu sei que tem diferença da base pro profissional Porém o Henrik é muito bom Ele pula etapas O craque pula etapas Pessoal Neymar pulou etapas Zé Kaka pulou etapas Todo craque Ronaldo Fenômeno pulou etapas Todo craque ele pula etapas E o Henrik tem sim que pular etapas Por exemplo Contra o Juventude aí nesse sábado Eu já colocaria ele Nem que seja 10, 15 minutos 20 minutos Já coloca ele Não tem que ser titular direto Claro tem que ter adaptação no profissional Saber como ele vai ser no profissional Tudo isso Todas essas questões Que eu sei que a minha opinião Trabalha muito bem Mas então tecnicamente falando Fisicamente falando O Henrik claramente está sim Pronto pra jogar 5, 10, 15 minutos no profissional E ajudar o Palmeiras Pô O Henrik é melhor que o Navarro Vamos ver se quer O Henrik é melhor que o Navarro E talvez melhor que muitos jogadores do Palmeiras Aí no profissional Logo na minha opinião O Henrik sim Ele tem que estrear no profissional no Palmeiras Não como titular E etc Mas já dá 5, 10, 15, 20 minutos O Henrik tem condições sim E vai ajudar o Palmeiras fazendo isso Ali está cá que eu confio Totalmente na Bela Ferreira Muito, muito, muito A Bela Ferreira é o maior treinador Da história do Palmeiras Ele sabe o que faz E eu confio nele Deixe aí embaixo nos comentários A sua opinião Se o Henrik tem que estrear já Tem que esperar Eu respeito a sua opinião Deixe aí embaixo nos comentários Com argumentos e etc Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Que aqui tem vídeo todos os dias Deixa aí o seu like Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Até aqui Até a próxima E eu vou te falar isso Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri